Música Ele de visual novo, cabelo cortado, camisa nova, tá bem, hein? Parabéns! Boa tarde! Luciana, eu espero que você se dissesse assim, você tá trincando de lindo, você pode falar isso? Nem tanto, nem tanto! Oi, Jajá! Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Olha que elegância! Trincando de lindo! Mas vai ser bonito assim na loja! Até que eu não escutava isso! É o Flavinho aqui do Subilt aqui perto da gente lá, uma rapaziada boa, moçada bonita, grande Flavinho! Oi gente, bom começo de tarde pra todo mundo! Estamos aqui com o Show de Bola! Começando com o quê? Show Vila Nova, que amanhã entra em campo pela Copa Verde contra o Luverdense. Vamos conferir! O Vila Nova completou um mês de jogos em sequência. O time atuou duas vezes por semana. Isso significa pouco tempo para descanso e treinamentos. Somente em fevereiro, o Vila entrou em campo oito vezes, uma média de uma partida a cada três dias. Sem contar as viagens, uma para Brasília e outra para o interior goiano. Em março, o time também manteve a média. Amanhã será a quinta vez que entra em campo em 16 dias. Zotti e Frontini devem ser poupados. Participaram de todos os jogos até agora. Amanhã, o Vila entra em campo mais uma vez pela Copa Verde contra o Luverdense do Mato Grosso. A equipe goiana deve poupar alguns jogadores, aproveitando o placar favorável da primeira partida. Venceu em casa por 4 a 0, podendo perder por até três gols de diferença, que garante a classificação. Eu vou dizer para você o seguinte, sem medo de errar. O Vila nunca jogou tão tranquilo como essa partida, né? O senhor tem razão. E o João Vitor, na matéria dele, mostrou direitinho ali o que é a situação. O Vila fez 4 a 0 aqui, Luciana. Isso. Ok? Se amanhã o placar for repetido ao inverso, 4 a 0, Luverdense, aí pênalti. Se o Vila fizer um gol, já, já, ele pode tomar cinco. Vamos fazer a sequência. 1 a 0 para o Luverdense. Tadinho. 2 a 0, 3 a 0. Eliminado. 4 a 0. Pênalti. 5 a 0. Luverdense. Agora 5 a 1. Tigrão. Tigrão, velho. Fácil demais para o Vila Nova. Fácil para o Ronaldinho, nós vibrar aqui, Eduardo Zaydenhas. Se tiver dinheiro, eu penso que pode preparar o churrasco, mas tome cuidado. Está tranquilo para o Vila Nova, mas tem que ficar favorável agora, né? Nossa senhora, está tranquilo, está favorável, está tranquilo. Ô meu pai, que raiva. Que ódio. Começa a Copa do Brasil e o primeiro time goiano a entrar em campo é o Goianésia. A partida será contra o ABC do Rio Grande do Norte hoje à noite. Amanhã será a vez do Atlético Goianiense fazer o primeiro duelo da competição nacional. A vida no campeonato estadual não anda nada boa para o Goianésia. Nonato, o artilheiro do Goianão, é a principal arma do time para a estreia na Copa do Brasil. Hoje, às 8h30 da noite, contra o ABC do Rio Grande do Norte. Esta é a segunda vez que o Goianésia participa da Copa do Brasil. Em 2014, foi eliminado no início da competição. E este ano, a aposta é no atacante Nonato, autor de sete gols no Goianão. Se o ABC vencer por dois gols de diferença, elimina a necessidade do jogo de volta. Para o Goianésia, resta um bom resultado e lutar pela classificação na partida de volta em Natal. Pois é, agora, Goianésia com Nonato é diferente, jogando em casa, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Sabe quem é o técnico do ABC de Natal? Quem? Geninho. Ah, o Geninho que foi do Goiás? Foi do Goiás, foi campeão brasileiro no Atlético Paranaense. Saudade do Geninho, sujeito bom e bom treinador. Detalhe, hein? Com Nonato, a equipe do Goianésia com mais chances de vitória aqui. Não é isso? Mas depois, lá em Natal, o bicho pega, né? Pega bem. Pode pegar. E a parecidência, Lu, é Copa Verde. Isso. Entendeu? Como vocês falaram. Ela jogou lá em Vitória, lá em Cariacica, pertinho de Vitória, e empatou o jogo em 0 a 0. E o Goiás não está nem uma dessas duas, né? Copa do Brasil. Está Copa do Brasil? Copa do Brasil. Daqui a uns dias joga lá em Teresina, no Piauí. Ah, é verdade. É. Vamos relembrar bons momentos agora o está lembrado de hoje. Volta 1997. Vamos rever a partida pelo brasileiro entre Goiás e São Paulo, aqui no Serra Dourada. O está lembrado de hoje volta ao ano de 1997. O Goiás jogando em casa recebe o São Paulo. Lançamento de Betinho, Aluísio toca na saída de Rogério Senne e abre o placar 1 a 0 para o Goiás. Depois foi a vez do São Paulo. Escanteio, Reinaldo empatou o jogo. E na base do vira-vira, o São Paulo virou mesmo. Depois desse cruzamento de Peixinho, França fez 2 a 1 para o São Paulo. E o jogo ficou assim. Goiás 1, São Paulo 2. Um jogão de bola realizado há 19 anos. Perdeu em casa, hein? Perdeu. Está lembrado? Não estou, não. Não? Esse você me pegou na curva. Você viu ali que lá naquela curva tem propaganda do BEG. Lembra do BEG? Lembro. Banco do Estado de Goiás. Exatamente. Uma perguntinha, não sei responder não. Como é que faz para quebrar um banco? Ó, uma reta, um explosivo, por exemplo. Bandido está fazendo isso muito no interior. O BEG foi vendido para o Itaú. A Caixego sumiu. O Agrobanco também. E por aí afora, né? É. Você lembra da poupança Bamerindos? Demais. Continuou boa? Não continua, não. Quebrou. Essa aí quebrou. Olha, eu tenho a participação do Kleber Rocha. A gente acabou de mostrar o jogo São Paulo e Goiás. Ele é do setor Valéria Perilho, um senador Canedo. Mandou na segunda-feira essa pergunta. Adolfo, torço para o Goiás, mas jogar com esses laterais que não passam do meio de campo e depender de um jogador como o Daniel Carvalho, outro. O Goiás tem que marcar gols para pensar em ganhar, parar de pensar, de ganhar o jogo na hora. Ele quer. Não é bom assim. Ganhar em cima da hora e tal. Exatamente. É o Kleber Rocha? É. Amigão, eu estou quase perdendo um emprego. Eu tenho alguns empregos aí. Tem um que eu estou quase perdendo por falar que esse time do Goiás aí, eu estou, não devia, estou ajudando. Minha função não é ajudar. O lateral direito do Goiás não dá conta, não. O Suelto. Uma zagueirada ruim, uns jogadores fracos aí e o treinador do Goiás é só tupete alto, achando que ele é o cara. Sei lá. E quando o juiz erra, hein? Veja só o seguinte. Os dirigentes de clubes participantes da Série A do Brasileiro querem punir a árbitros com multa em caso de erro. As falhas recorrentes de juízes foram discutidas ontem durante o Congresso Técnico da CBF. Veja. Por conta das falhas na arbitragem que têm sido recorrentes, dirigentes de diversos times da Série A do Brasileiro querem punição mais rígida. Durante um Congresso Técnico da CBF, eles sugeriram um modelo de arbitragem independente à CBF. Para alguns presidentes de clubes, a arbitragem no Brasil só vai melhorar quando pesar no bolso do juiz. Ou seja, eles querem que o árbitro seja multado quando ocorrer um erro. Ou seja, eles querem que o árbitro seja multado quando ocorrer um erro. E não apenas ficar partida sem atuar. Essa semana, a CBF discute o perfil do árbitro que será responsável por analisar os lances em vídeo e fazer a comunicação. Mas espera aí, a multa vai sair do bolso do juiz, do árbitro? Pelo que eu entendi, sim. Agora, é um juiz que vai julgar o outro? Não, que coisa... Eu achei absurdo, estranho, estranho. Se for, eu boto a bode para vigiar a horta. É, já que quer punir, por que não coloca, por exemplo, o vídeo para avaliar? É uma polêmica também. É, mas o juiz tem que ser punido já, já? Sim, mas é questão de tirar dinheiro do bolso dele. Você viu aqueles lances ali? Tem que punir a federação, hein? Boa parte da narração do João Vitor foi naquele dia em que o Wilton Sampaio prejudicou o Mas ele já é punido hoje. Punido com o quê? Ele é suspenso, não volta a apitar depois de... Aí, isso também mexe no bolso dele. Eu posso contar? Pode. Teve um dia que falou, você não vai apitar aqui, não? Ele falou, ainda bem que eu estou pegando meu passaporte, estou indo lá para Santiago do Chico, tem um serviço lá para mim, apitar outro jogo lá. Você defende o quê? Chipatadas? Não, punição, eu sou a favor. Ele, o Jajá que comentou, agora tem que ter justiça. É que lance, aí vai julgar a cabeça, o miolo, a intenção, o coração? Aqui foi sacanagem, aqui foi erro humano. É complicado mesmo, ele tem razão, mas se punir precisa. E falar em coração, vamos com o carinho dos nossos telespectadores para o Abraço Futebol Clube. Hoje recebemos a visita maravilhosa aqui dos usuários do CAPS 3 Bem-me-querde, Aparecida de Goiânia, vieram conhecer a TV Serra Dourada. Abraços a todos, a Marilda e a Flávia fazem um trabalho maravilhoso. Atenção, um convite para todos, pedal da fosfo, aquela fosfoetanolamina que tem salvado a vida de tantas pessoas com câncer, mas não está legalizado esse medicamento. Dia 20 de março, domingo, concentração às 7h30 da manhã, a partir daí saem pedalando a partir das 9h30 na Praça Tamandaré, ao lado do Bradesco, participe você também. Eu queria fazer um negócio com você, se é que você dá conta, Pelé Coutinho, Lincoln Paguete, pode ser uma tabelinha? Pode. Eu faço um pouquinho e passo para você para não cansar da minha beleza. Não, mas eu tenho outro pouquinho também. Eu vou, calma. Olha aqui. Dois a dois, então. Dois a dois. Dois toques. Eu fui na Caixa Federal, lá perto do Novo Horizonte, final da T9, o Zé Luiz é gerente lá, o Ju, que é irmão do Romil do Silva também, ok? Bem-me-me, o Ju que está para Cancun. Aí um abração para o Fabrício, o Crispim e um beijo para a mãe do Crispim, a Dona Amélia. Beijão, Dona Amélia. O Raul, aí na Caixa, abraço. O Vinícius, o Vinícius Jajá, é da Rádio Universitária, ele é Caixa e Rádio Universitária. Sabe o que ele apresenta lá? Beatlemania, Rádio Universitária, onde você já passou. Abração para o João Rocha também, que é lá da Universitária. Esse dois toques, seu, foi muito mais de dois toques. Vamos mandar um abraço para os aniversariantes de hoje, a Cristiane Gamboeda e o Sebastião Claudino, nosso querido gerente técnico, grande humorista também, nas reuniões aqui. Ele faz a alegria de todo mundo, é? É mesmo, um abração a ele, tudo de bom. Tem mais aniversariantes aqui, já emendando. Eloá Cândido, cheiroso, mandando abraço, cheiroso aqui da 99. Márcio Rodrigues e Carlinhos do Esporte. A Ana Maria Caetano também, fazendo aniversário, tudo de bom. Ele reclamou do toque, o seu foi, você dominou a bola, matou no peito e foi levando. Olha aqui, o João Martins, da Cunha do Tribunal, Jajá. E já falei do Flavinho, do Subilt para fechar. Fleury Viegas é comunicador, amigo nosso. Gente boa toda vida. E a Lourdes é mulher do José Léo Cabral, o casal está vendo a gente. Um abraço para todo mundo e também para o garotinho Adrian Gabriel, lá do Senador Canedo, faz tratamento lá no Crê. Uma figura muito simpática. Grande beijo para você. Tchau, Adolfo. Tudo de bom, até amanhã, se Deus quiser. Estão me liberando. Isso. Me tirar do ar aqui, é igual tirar o mestre lá no Barcelona, no primeiro tempo. Vai dormir, mestre. É errado. O melhor é a sua modéstia, né?